olá preciosas do canal hoje a gente está aqui na américa olha só como é que estamos tudo funcionando aqui organizando os fardos américa e tudo as soluções e logística para você você faz suas compras e vem o ataque a empresa e ela leva pra você olha só vendemos passagem aérea também enviamos sua mercadoria para o rio grande do sul santa catarina aqui vamos resolver o seu problema de envio de mercadoria meninas pode chamar através do whatsapp olha o nosso zap aqui ó vendemos passagem aérea também américa olha só nossos clientes aqui tudo já separando mercadoria está deixando tudo certinho para enviar olha que bacana olha o espaço de mercadoria para o rio grande do sul santa catarina américa olha que bacana todo o vapor aqui américa olá preciosas do canal meninas a encontrei pra vocês uma empresa que faz envio aéreo de mercadoria então você que está precisando olha que espaço de mercadoria para o rio grande sul santa catarina e aqui também vende passagem aérea meninas olha só a loja já está toda cheia de mercadoria que vai ser enviada aí dos clientes olha só america tour aqui no shopping car bom dia meninos hoje estou com felipe com jair e eles vão falar da empresa para vocês então fala felipe então pessoal a américa entrou no mercado aqui em paz o shopping car trazendo solução de entrega de mercadoria para os lojistas bacana atendemos então estado do rio grande sul e santa catarina vocês devem consultar as cidades atendidas a nossa preocupação é fazer uma entrega de mercadoria com segurança rapidez e principalmente praticidade para o lojista bacana e estamos com a equipe aí que veio fazer compra que veio com vocês também porque meninos eles trazem todo mundo fazem compra e vão junto com vocês né então vocês também fazem isso esse procedimento de venda de passagem já segurou até o pra galera já arruma tudo né pra eles isso mesmo nós temos então o pessoal que vem conosco lá do sul um grupo de pessoas que vêm via aéreo e a gente transporta as mercadorias deles também só que o que a gente está oferecendo é uma solução para o rio de mercadorias de pessoas que não são do nosso grupo também bacana a gente atende todo mundo a nossa proposta é solução de lojista então então todo mundo que aí eu queria meu sonho era comprar em são paulo mas eu não sei como é que eu vou pedir para enviar minha mercadoria porque eu moro aqui no rio grande sul eu moro em santa catarina eu moro em vários lugares então não tenho como mandar a américa chegou para solucionar esse problema né meninos exatamente então fala mais um pouco jair obrigada felipe a gente montou uma empresa pensando que o logista ele tem que ter tempo tempo para comprar em são paulo então eu não posso preocupar com transporte até são paulo de avião como chegar em são paulo se deslocar do aeroporto até o braço onde se hospedar e como despachar essa mercadoria até sua residência então a gente pensou nisso a gente montou uma empresa que você liga para a gente a gente faz tudo a gente traz o pessoal do grande sul traz o pessoal santa catarina até o aeroporto nós temos o ônibus que transporta você para o braço nós temos convênio hotéis que você fica hospedado nós temos a loja aqui para você trazer sua mercadoria entregando aqui fazendo os fardos nós temos a equipe que acompanha você de porto alegre até aqui e de volta no avião bacana e temos a equipe aqui que faz os fardos que também transporta leva para o aeroporto e nós entregamos sua mercadoria na sua loja o trabalho do logista é só comprar bacana aí nós temos a logística toda conosco solução de problema mesmo confira os nossos valores com transporte aéreo, com hospedagem, transporte de mercadoria ou somente transporte de mercadoria ou se você nem vem para São Paulo que é somente transportar sua mercadoria na sua cidade também fizemos isso nós temos vários segmentos então você consulte os valores vindo conosco só despachando a mercadoria bacana ou os dois é solução de problema meus amores vocês não vão vir mais para o braço e ficar perdida onde é que eu vou mandar minha mercadoria como é que eu vou mandar minha mercadoria porque o principal problema dos clientes era isso não era só comprar era como enviar essa mercadoria porque a gente se empolga comprando tudo e depois diz agora é como eu vou levar e também tem gente que vem por conta São Paulo de avião o problema ia chegar aqui quando se deslocar do aeroporto depois que comprava tinha que pensar como mudar a mercadoria e a gente faz tudo é top para vocês e qual o horário de funcionamento? aqui na loja do braço nós temos aqui no shopping das 6 às 16 horas diariamente e sábado das 6 ao meio dia bacana também temos o nosso precioso que vai resolver tudo aqui para vocês já está fazendo aqui os trabalhos ele que legaliza tudo aqui para vocês então pode chamar aqui através desse whatsapp aqui ó 9-9652-1637 américa operadora pode também seguir o nosso instagram que lá tem algumas fotos algum atendimento para você também pelo direct a sala aqui no shopping carro número 90 e 91 vem conhecer aqui a américa o novo conceito de logística de envio de mercadoria para você aqui no braz você só vai se preocupar em fazer suas compras corre e vem para a loja e aí e aí e aí e aí e aí e aí